A ação da polícia militar foi na manhã do domingo em Renascença. Os policiais abordaram o motorista desse carro e encontraram, escondidos no porta-malas, 52 quilos de maconha. O motorista, de 36 anos, contou que levaria a droga até Porto Alegre. Ainda durante a revista, os militares localizaram essas duas granadas. Por medidas de segurança, foi chamada uma equipe do BOP, Batalhão de Operações Especiais, para desativar os artefatos. Os dois explosivos foram encaminhados até uma pedreira em Beltrão, onde foram detonados. A droga, o carro e o motorista foram entregues na delegacia de Francisco Beltrão.